Olá, turminha do primeiro ano! Bom dia, boa tarde! Vamos para mais uma aulinha e hoje é terça-feira. Ontem foi, ó, segunda-feira, então hoje é terça-feira. E hoje é dia 14 de setembro do ano de 2021. E nessa terça-feira de hoje nós teremos aula de matemática, certo? Então, vamos aqui, bem rápido, revisar as casas decimais que nós aprendemos. Então, nós aprendemos a casa decimal do numeral 10, não foi? A casa decimal do numeral 10 aparecendo aqui, ó. Aprendemos também a casa decimal do numeral 20, né, ó? A casa decimal do numeral 20 aparecendo aqui. Aprendemos também a casa decimal do numeral 30, que é formado pelo 3 e o 0. Aprendemos também, ó, a casa decimal do 30 aqui. Aprendemos também a casa decimal do numeral 40, que é formado pelo 4 e o 0, né, ó, aparecendo aqui para vocês. Do numeral 50, ó, a casa decimal do numeral 50. Aprendemos também a casa decimal do numeral 60, né, ó, aqui, ó, a casa decimal do numeral 60 aparecendo aqui para vocês. Aprendemos também a casa decimal da nossa aula passada 70, né, a casa decimal do 70 aparecendo aqui. E hoje vamos aprender a casa decimal do numeral 80. Então, ó, ó, pra vocês não esquecerem. Sempre que a gente disser numeral 22, sempre que eu disser 20, começando pelo numeral 2. 33, 34, sempre começando pelo numeral 3. 34, sempre quando eu começar 40 e, começando pelo numeral 4, que é a casa do 40. Se eu disser 50, começando pelo 5. 60, começando pelo 6. 70, começando pelo 8. E 80, começando pelo numeral 8, que é a casa decimal de 8. Então, vamos formar aqui junto. Tia Rosa, a casa decimal do numeral 80. Vamos lá. 80, né, que é formado pelo 8 e o 0. 80 e 1, 8 e 1. 82, 8 e o 2. 83, 8 e o 3. 84, 8 e o 4. 85, 8 e o 5. 86, 8 e o 6. 87, 8 e o 7. 88, 8 e 8. E por último, 89, que é formado pelo 8 e o 9. Muito bem. Vamos contar aqui bem rapidinho. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Muito bem. Agora, vamos caprichar na nossa atividade de matemática e do nosso livro. Um beijão. Bons estudos. E até a nossa próxima aulinha.